Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste. Olá, pessoal, eu sou a Giza Franco. Eu, Robson Júnior. A partir de agora, você confere os destaques da nossa região. O Giro Nordeste está no ar. Maranhão. Piauí. Ceará. Rio Grande do Norte. Paraíba. Pernambuco. Alagoas. Sergipe. Bahia. Giro Nordeste. Piauí. Governo do Piauí publica decreto que regulamenta certificação de produtos artesanais de origem vegetal. Com isso, a ADAP, Agência de Defesa Agropecuária do Estado, trabalha com o objetivo de certificar produtos como doces, vinagres, compotas, geleias, óleos, entre vários outros. A repórter Glácia Ponte Leite nos traz aqui essas informações. Os artesãos do Piauí que comercializam produtos de origem vegetal, especialmente da agricultura familiar, vão poder optar e garantir o selo de qualidade estadual. O Governo do Estado publicou todas as diretrizes que o agricultor precisa atender para receber o selo. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado, a ADAP, através da Gerência de Inspeção Vegetal, é quem vai certificar os produtos artesanais como doces, vinagres, compotas, geleias, óleos, azeites, garantindo a qualidade. A adesão ao registro é voluntária. O gerente de inspeção vegetal da ADAP, Hernando Cardoso, destaca essa opção do uso do selo e os benefícios. A Agência de Defesa Agropecuária, a ADAP, através da Gerência de Inspeção Vegetal, esteve, durante o ano passado, viabilizando a questão da legislação do marco legal com relação à inspeção de produtos de orelha vegetal. Quais seriam esses produtos? Os produtos originários da agricultura familiar, do pequeno produtor. São produtos que não são padronizados pelo Ministério da Agricultura, portanto, produtos que teriam um trabalho de inspeção mais simplificado, ao contrário dos produtos padronizados pelo Ministério da Agricultura, que requer uma adesão e equivalência do Estado ao SISB, ao SISB vegetal. No caso, no ano passado, nós tivemos, através de uma portaria que autorizava esse serviço, historiando alguns estabelecimentos do interior do Estado. Temos a participação e a colaboração da Unisol, né, que congrega várias cooperativas, na pessoa da amiga Ednalva, e fizemos essas vistorias e estamos aguardando a resolução das pendências que foram apontadas nessa primeira vistoria, chamada Vistoria Prévia, para que a gente possa dar um selo estadual de qualidade a esses produtos. São produtos de baixo risco, mas que, se o produtor optar, ele não é, também não tem nenhuma, não existe nenhuma obrigatoriedade, mas se ele optar, ele agrega valor ao seu produto. E aí, isso é que é importante, né, agregação de valor econômico ao produto fabricado pelo pequeno produtor. Isso é de grande valia e ajuda a desenvolver essa atividade no meio rural, né, porque já já vista o interesse de alguns já em fazer isso, apesar da não obrigatoriedade, e nós estamos em vias de, praticamente, já conceder o selo para alguns, já que já estão com todas as pendências resolvidas, né, que é o selo estadual, que foi oficializado, institucionalizado no Estado, através do decreto, né, do regulamento da lei e inspeção vegetal. Então, de nossa parte, é muito gratificante, né, tá ajudando o aquele produtor nesse sentido, de agregar valor, econômica seus produtos, né, seu produto vai ter um selo de qualidade e, com isso, com certeza, ele conseguirá um bom preço final, um preço justo ao seu produto. Um dos produtos que também pode ser certificado pelo selo de qualidade estadual é a Cajuína, que é registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e FAM, como Patrimônio Cultural Brasileiro. Em tudo Piauí, mais de 3 mil estabelecimentos produzem cajuína. Porém, apenas 11 são certificadas pelo Sistema Brasileiro de Expressão de Produtos de Origem Vegetal. Essa certificação traz um padrão sanitário de exigência legislativa e das condições do produto para que possa ser comercializado em todo o Brasil. Glaucia Pontileite, do Sistema Antares de Comunicação para o Giro Nordeste Bahia Arma que matou indígena é de filho de fazendeiro, aponta perícia. Maria de Fátima Muniz, conhecida como Nega Pataxó, foi baleada e morreu após conflito com fazendeiros na terra indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu. Vamos às informações com o repórter Gabriel Corrêa. A perícia da Polícia Civil confirmou que o tiro que matou a indígena Maria de Fátima Muniz, conhecida como Nega Pataxó, na terra indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, partiu da arma do filho de fazendeiros. Quatro armas foram apreendidas e dois homens presos, acusados do crime. Cerca de 200 ruralistas da região se mobilizaram através do WhatsApp para recuperar, sem decisão judicial, a posse da fazenda nenhuma, ocupada por indígenas no sábado. Para o delegado Roberto Júnior, os resultados da perícia nas armas permitem concluir o inquérito policial. Onde se comprovou que o projétil extraído do corpo da vítima havia disparado da arma do jovem apresentado pela Polícia Militar e que foi preso e autuado em flagrante pela Polícia Civil. Com isso, podemos afirmar seguramente que a Polícia Civil elucidou o homicídio da indígena Maria, conhecida como Nega Pataxó. De acordo com a fundação dos povos indígenas, o grupo que fez o ataque se auto-intitula Invasão Zero e tem o propósito de retomar o território Caramuru no município de Potiraguá, sul da Bahia. Entre os feridos também estava o cacique indígena Nailton Muniz, além de outros que foram hospitalizados. Ao todo, sete pessoas foram atingidas por armas e fogo. Segundo o delegado Roberto Júnior, a Justiça Estadual repassou o caso para instância federal. Agora caberá à Polícia Federal continuar as investigações. Nessa terça-feira, o governo da Bahia oficializou a criação de uma companhia da Polícia Militar encarregada de mediar conflitos agrários e urbanos e coordenar ações de segurança para o cumprimento de mandados judiciais, de manutenção ou reintegração de posse. O sul da Bahia vive um histórico de conflitos fundiários entre fazendeiros e indígenas, Pataxó e Pataxó Rã-Rã-Rã, que tem denunciado ameaças, violências e invasões. Nesta quarta, a Fundação Cultural Palmares expressou pesar sobre o caso. O presidente da fundação lembrou a execução, também na Bahia, da Yalorixá ativista e líder quilombola, mãe Bernadette. Em agosto do ano passado, também em situação de disputa por terras. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, em pouco mais de 30 dias, ocorreram oito investidas contra povos indígenas no sul da Bahia. Entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que ainda não confirmou a identidade dos dois presos acusados da morte da indígena Maria de Fátima Muniz. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Maranhão. ISMEC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, lança ferramenta de espacialização de comunidades tradicionais no Maranhão. A partir de dados fornecidos pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, o trabalho conseguiu localizar e espacializar 622 comunidades tradicionais no Estado. A repórter Cris Souza tem os detalhes. O IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento, organizou e sistematizou um banco de dados georreferenciado com base no Cadastro Estadual de Comunidades Tradicionais. A ferramenta possui informações detalhadas sobre as localidades autodeclaradas no grupo de povos e comunidades tradicionais, como explica Júlia Letícia, geógrafa no Departamento de Estudos Territoriais e Geoprocessamento. Desde 2022, nós temos desenvolvido pesquisas voltadas à questão agrária do Maranhão, tanto no que tange à governança territorial, uso e ocupação de comunidades tradicionais, bem como conflitos agrários e socioambientais. Assim, nós fomos entrando em parcerias com outros órgãos, secretarias e organizações, a exemplo da Defensoria Pública do Estado, a SEDPOP, o IPAM, a fim de contribuir com essas temáticas a partir da expertise dos pesquisadores do IMESC no que diz respeito ao levantamento, organização, sistematização e análise de dados. Em 2023, o IMESC lançou a Plataforma do Cadastro Estadual de Comunidades Tradicionais com o objetivo de disponibilizar o máximo de informações já referenciadas em torno das comunidades tradicionais do Maranhão. A partir dos dados fornecidos pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, o trabalho conseguiu localizar e espacializar 622 comunidades tradicionais. A plataforma pode ser acessada no site imesc.ma.gov.br. de São Luís, Cris Souza. Previsão do tempo para quinta-feira 25 de janeiro. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 65 a 95%. Iguatú, no Ceará, comemora aniversário com muitas luvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura oscila de 25 a 35 graus e a umidade do ar marca de 40 a 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira 25 de janeiro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Estamos de volta com o Giro Nordeste. O programa que traz os destaques da nossa região. Paraíba. João Pessoa é o segundo destino mais procurado do Brasil por casais em lua de mel. A constatação está no levantamento feito pela casar.com, plataforma de sites e listas de casamento. O repórter Wellington Sérgio traz mais detalhes. De acordo com pesquisa realizada pela plataforma de sites e listas de casamento, casar.com, João Pessoa é o segundo destino de praia mais procurado por casais em lua de mel. 73% dos casais realizam a celebração de casamento em capitais do Nordeste, especialmente nessa época do verão, com as belezas naturais, tranquilidade e a gastronomia. Vale ressaltar que a capital paraibana está entre os dez destinos mais procurados pelos turistas para passar o carnaval, onde a taxa de ocupação da rede hoteleira chega a 80%. O gerente de um hotel na capital, Glebson Silva, frisou que é um grupo que vem agregar a nossa cidade. Só vem agregar, né? Fora o que a gente já tem é esse público nosso, que é bem familiar, né? E essa questão desses casamentos, eventos, com certeza vem agregar, assim, a nossa cidade. E é uma coisa que vem crescendo, graças a Deus, pela tranquilidade, né? Gustavo Paulo Neto, diretor de marketing da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira Seccional Paraíba, disse que fica feliz com este índice de aceitação por parte dos casais na capital. A gente fica muito feliz que João Pessoa está com esse índice de aceitação, até que a gente vê a presença nesses sites de casamento fazendo uma avaliação positiva com relação ao destino de João Pessoa, para que receba casais, pessoas em lua de mel, mas o importante de tudo isso é ressaltar de como tem sido feito um trabalho em cima do destino João Pessoa, do destino Paraíba, daquilo que a gente tem de bom para oferecer aqui na nossa cidade, dos potenciais que nós temos, a gente tem um produto muito bom, que é João Pessoa, com excelentes equipamentos hoteleiros, excelentes atrativos turísticos aqui para quem visita, também a gente está gozando hoje de uma culinária excelente, foi feito todo um trabalho de divulgação da cidade de João Pessoa, dos potenciais que João Pessoa tinha, foi um trabalho conjunto do governo de estado, juntamente com a prefeitura, a gente fica feliz, João Pessoa tem sido cada vez mais avaliado em diferentes formas de ofertar a cidade, para o público que quer consumir, principalmente aquilo que lhe agrada turisticamente, a gente fica feliz com essa avaliação em cima de João Pessoa. Segundo ele, a qualidade de vida, o custo de vida baixo e a orla fazem a diferença em optar pela cidade. É exatamente a nossa qualidade de vida alta que João Pessoa tem, custo de vida baixo, os atrativos de ecoturismo estão nas principais praias urbanas, hoje João Pessoa gosta de uma excelente culinária, tem tido várias coisas a ofertar a quem nos visita. Gustavo falou com relação à ocupação dos hotéis no Carnaval na capital. A nossa expectativa do Carnaval está em torno de 80% de ocupação, João Pessoa ela tem aquele período pré- carnavalesco, que é de muita agitação, mas as pessoas vêm buscando exatamente isso que eu falei, qualidade de vida que João Pessoa tem a oferecer. Quem não quer é folia, vem descansar em João Pessoa, mas não deixando de curtir as praias, não deixando de curtir os restaurantes, não deixando de curtir a vida cotidiana de João Pessoa, a qualidade de vida que João Pessoa oferece. Da Rádio Tabajara, João Pessoa, Paraíba, Wellington Sérgio. Pernambuco. A ação promocional do Carnaval de Pernambuco, que já percorreu Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, será encerrada este fim de semana em Maceió, capital alagoana. O objetivo é fazer com que as pessoas sintam o clima da festa e fiquem estimulados a conhecer de perto a folia. E quem vai nos contar essa história é a repórter Erin Nascimento. A ação itinerante de divulgação do Carnaval de Pernambuco, além das fronteiras do Estado, será encerrada em Maceió, capital de Alagoas, no próximo domingo. A ideia é fazer os foliões de outros locais sentirem de perto a energia do frevo e motivá-los a virem curtir o reinado de Momo Pernambucano. O projeto já passou por Campina Grande, João Pessoa, na Paraíba, Fortaleza e Natal. Em Maceió, o grupo se apresentará na praia de Ponta Verde, durante duas horas e meia. Ao longo da ação, sombrinhas de frevo, garrafas temáticas e o passaporte de Pernambuco são distribuídos aos foliões. Toninho Rodrigues, diretor de marketing da Impetur, fala que a ideia veio através da campanha do Governo do Estado para o Carnaval, com o eslogan Carnaval de Pernambuco não dá para explicar, tem que se viver. O Governo do Estado de Pernambuco, através da Impetur, lançou uma campanha publicitária nacional, ainda em 2023, do nosso Carnaval, com o eslogan Carnaval de Pernambuco não dá para explicar, tem que viver. E com esse sentido, nós fizemos uma ação promocional em várias cidades aqui do Nordeste, levando um pouco da experiência do Carnaval de Pernambuco, para atrair esses turistas para cá. E encerraremos em Maceió, na orla de Maceió, com um grande cortejo, levando experiência do que é o Carnaval de Pernambuco, com cortejo, bailarinas, bonecos que representam a nossa cultura, e o nosso ônibus, que é um grande sucesso, todo plotado com fotos, imagens do nosso Carnaval de Pernambuco. De acordo com levantamentos do setor de pesquisa da Secretaria de Turismo e Lazer e da Impetur, para este ano, espera-se uma movimentação de 3 bilhões de reais durante a festa, um aumento de mais de 11% em comparação ao ano passado. Para outras informações, os interessados podem acessar o Instagram, arroba governo.pe. Da agência Rádio Sede e Notícias, Ellen Nascimento. Bahia Salvador cedia a quinta edição do Rede Capoeira, maior evento de capoeira do país. O objetivo é fortalecer os saberes tradicionais, promover o direito à cultura da capoeira e reconhecer os grandes mestres dessa manifestação. Quem vai trazer os detalhes aqui é a repórter Josi Braga. Salvador recebe até sábado a quinta rede capoeira, que deve reunir os 14 mais antigos mestres brasileiros dessa manifestação cultural, a exemplo de mestre João Grande, de 91 anos. A programação começa já nesta quarta-feira com a mesa Heróis Populares, os mestres, tendo entre os convidados o biólogo e neurocientista brasiliense e também capoeirista Sidarta Ribeiro, o poeta James Martins e o idealizador do evento, o mestre Sabiá, que destaca nesta edição a reverência aos nomes que firmaram a tradição da capoeiragem. Como toda cultura de matriz africana, toda cultura oriental, os mais novos sempre cuidam dos mais velhos e eu acho que chegou a hora de a gente reassumir esse papel, né? De tomar. São 14 mestres que ainda atuam na capoeira, que dão aula, ministram aula, viagem. O mestre Felipe, por exemplo, tem 97 anos, então o mestre Brandão, 94, o mestre João Grande, 91, o mestre Curioca tem 87 anos, mestre Acordeon, enfim, mestre Cafuné, mestre Brasília, mestre Sombra. Chegou a hora de a gente reverenciar e de agradecer esses heróis populares em vida, né? Na capoeira a gente tem uma tradição de fazer uma ladainha depois que o mestre vai embora, de fazer uma homenagem e essa importância da necessidade de se fazer em vida, de dizer como eles são importantes, do seu legado que eles deixam no mundo, né? São embaixadores da cultura e tudo isso é pra ontem. Um dos participantes do evento é filho do lendário mestre Bimba, cuja morte completa 50 anos em 2024. Mestre Nenê o destaca a importância da criação de uma pedagogia em torno da capoeira e da disseminação dos elementos culturais da prática. Ele demonstrou a capoeira, não só como luta, mas como jogo, como terapia, como recriação, como folclore, como todas as vertentes que a capoeira nos oferece e com isso conquistou a Bahia, o Brasil e depois conquistou o mundo. Todo canto que a gente viaja aí pelo mundo afora tem capoeirista espalhado. Temos viajado muito pra ministrar palestras, dar aulas de música, pra dar aulas práticas de movimentos, de técnicas da capoeiragem e cada país tem sua forma de receber a capoeira. Muitos lugares ela tem mais a questão de luta, mas uma coisa que a gente vê muito é que a maioria das pessoas de fora se preocupa muito mais com a teoria, com a história, com as origens de nossa capoeiragem. É uma coisa que é o inverso da Bahia, né? Enquanto a gente já nasce, já estreia como jogador ou lutador de capoeira, lá fora as pessoas têm mais a preocupação da história. A quinta rede capoeira começa nesta quarta-feira com participação de nomes como a ministra da cultura Margarete Menezes. As atividades acontecem no Mercado Modelo e no Centro Cultural da Barroquinha, em Salvador. E a programação completa pode ser encontrada no Instagram, arroba rede capoeira. Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga. Giro Nordeste Chegamos ao final de mais uma edição do Giro Nordeste. O programa é uma produção das rádios públicas de nossa região, com roteiro de Giza Franco e edição e sonoplastia de Leone das Costa. Obrigado por sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Legenda Adriana Zanotto